O Zec Pule some com o alvo, não tô acostumado com isso, o Sterdog vai até a T2, vai buscando mais dano, mais um hit, vai tendo bala, rolado, consegue a eliminação, mas cai na sequência, a Vayne surtou, deu uma Coringara, foi até a T2, acabou eliminada, perde bastante dano agora.